Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Estruturas metálicas Brasil. Qualidade, segurança, serviço do cliente. Um clique em sistemas de gestão empresarial. A tecnologia agilizando negócios. Casa Sol. Cobrimos qualquer oferta. Fale com o Daniel. Centro Incubador de Empresas de Marília. Torne-se um empreendedor. O Ministério da Saúde promove mobilização durante a feira para diagnosticar pessoas portadoras de hepatites B e C. A ação atraiu diversas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer testes rápidos para o diagnóstico da hepatite. Na realidade, esta feira é voltada para o segmento de beleza e manicures e podólogos. E é uma população vulnerável às hepatites. Então, o estande, na realidade, além da testagem que a gente oferece, a gente dá muita informação de como se prevenir, de como trabalhar, de biossegurança no trabalho, para que não haja a infecção, para que esse profissional não se infecte. E também o problema do próprio cliente dele, de como ele trabalhar, para que não haja a transmissão das hepatites nesse segmento ocupacional. Em caso de positivação de algum caso, qual que é a orientação e como que é o acolhimento dessa pessoa? Na realidade, essa pessoa, ela tem uma... são pessoas que entregam, conversam com ela, pois toda a mudança que vai precisar ser ocorrida na vida dela, e ela é encaminhada para um setor de... uma unidade básica de saúde, porque esse teste é um teste de triagem, é um teste rápido, ele fica pronto em 30 minutos, mas é um teste de triagem, ele vai me dar só indicativo se existe o vírus ou não. Então, eu preciso de alguns exames confirmatórios. Então, ele é encaminhado para o serviço de saúde do seu município, pensando que é uma feira que tem pessoas do Brasil inteiro e até de fora do Brasil circulando aqui, ele é encaminhado para o serviço de saúde do município, para que ele dê o segmento ao diagnóstico da doença. Uma pesquisa aponta que uma em cada 10 manicures tem hepatite. Alicate, espátulas e até lixas manipuladas por elas podem ser meio de contaminação. Essa empresa levou à feira equipamentos que garantem a esterilização de materiais utilizados por essas profissionais. A esterilização, então, é o foco da empresa na Beauty Fair. Sem dúvida, nós fabricamos autoclave, que hoje é o equipamento mais recomendado para a esterilização desses instrumentos. Quais são os profissionais que se utilizam dessas autoclaves? As manicures, podólogos, os esteticistas e fora da Beauty Fair, os dentistas, os médicos, os tatuadores. São vários segmentos. Em alguns estados, a utilização de autoclave é obrigatória. A legislação no Brasil não é homogênea. Então, nós temos alguns estados que já exigem o seu uso, como é o caso do Rio Grande do Sul. No Paraná, está em consulta pública. Mas a maioria das vigilâncias sanitárias já vem exigindo isso, porque já é reconhecido como sendo o equipamento mais adequado. Porque outros equipamentos não permitem uma homogeneidade da temperatura dentro das suas câmaras. Uma escola que é referência em educação profissional participou da feira. Na área de beleza, a cada ano, as unidades de ensino em todo o país capacitam cabeleireiros, maquiadores, técnicos em estética e de diversos segmentos. Nós atuamos com o segmento de beleza já há 60 anos, formando os profissionais da área. Tanto manicures, cabeleireiros, maquiadores, depiladores. O SENAC é uma escola que está localizada em todo o Brasil. Isso. Nós somos, fazemos parte do sistema S, somos o braço do comércio e serviços e estamos em todo o Brasil. O segmento de beleza é o que mais cresce a cada ano e como tem sido a capacitação desses novos profissionais que chegam ao mercado? Então, é um segmento que está em ascensão já faz algum tempo, não se conhece crise no segmento de beleza. A demanda a cada ano cresce mais pela sua rápida inserção no mercado de trabalho. A maioria das categorias dos produtos de cabelo atingiram a sua maturidade. O índice de penetração de shampoo, por exemplo, é 100% da população, 100% dos lares. Então, todo o crescimento agora virá muito de inovação, de agregar valor a produtos. E eu ainda acredito que a gente tenha espaço, porque o brasileiro é criativo, as indústrias brasileiras e as multinacionais que aqui estão usam muito pesquisa, tecnologia para desenvolver produtos de acordo com o povo brasileiro. E nós temos vários cursos, várias capacitações com a carga horária média de 160 horas, dependendo da ocupação do trabalho. E que sempre tem profissionais sendo inseridos nesse mercado por todo o Brasil. E no próximo bloco, Casa Sol novamente entra 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Eu acho que eu me sinto sim uma pessoa feliz, contente e realizada, mas não satisfeita ainda. Eu quero poder contribuir muito mais.